oi pessoal eu sou o zé e hoje eu vou conversar com vocês sobre o romance nas profundezas do autor jk wemans não sei se dá pra ver direito aqui porque a capa é desse jeito esse foi um romance publicado pela carambaia ele foi lançado no ano passado na verdade isso aqui não é a capa é a luva porque a capa desse livro ela é toda negra olha só ela é toda negra essa aqui é a capa que tem essa textura meio estranha ela é meio áspera acho que é para combinar com a história do romance e quando a gente tira é tudo preta parece uma bíblia e esse romance ele foi publicado em 1891 e ele foi muito polêmico na época porque ele trata sobre satanismo sobre a missa negra esse autor ele também é bem polêmico ele escreveu obras naturalistas depois ele passou para os decadentistas e nas profundezas foi acho que foi o último romance que depois desse romance ele mudou totalmente a forma de pensar e se dedicou muito ao cristianismo nessa narrativa o nosso herói vai ser o diurtao o diurtao é como se fosse o alter ego do nosso escritor e ele é um romancista que viveu no século 19 ele está totalmente desencantado por aquela época ele faz várias críticas com um amigo dele que é médico sobre a sociedade sobre o dinheiro e aí como a forma dele sobreviver esse mundo que ele está vivendo ele decide criar um novo romance só que esse romance dele ele não quer algo ficcional ele quer falar sobre algo que realmente existiu na idade média então ele vai falar sobre uma figura que foi muito importante na França e que ao mesmo tempo se tornou um assassino muito sanguinário esse assassino ele tinha muita ligação com as missas negras e o satanismo então o diurtao ele vai ingressar nessa história do satanismo da idade média e sobre a história do diulida re que é mais conhecido como barba azul na verdade o barba azul é como se fosse um conto fantasioso eu não sei se vocês conhecem a história mas a história de um homem que ele tinha literalmente a barba azul e ele casava com mulheres e com essas mulheres que ele se casava ele acabava matando as isso chega certo dia que ele se casa com uma mulher a mulher descobre esses corpos que ele esconde das mulheres que ele matou e aí a história vai continuando já a história real do julie da rei que vai ser contado aqui é que ele foi uma criança que foi abandonada pelo pai mas que com o passar do tempo ele se tornou um marechal e ele participou das guerras dos 100 anos junto com joana dark ele foi bem amigo dela e ele conseguiu libertar a frança daqueles ataques e ele acabou também conquistando várias propriedades mas algo aconteceu na vida dele que ele foi hipotecando essas propriedades ele foi perdendo muito dinheiro acho que por conta de jogos e aí a família dele a esposa e os filhos foi conversar com o rei pra que o rei proibisse ele de hipotecar as coisas quando ele soube que o rei tinha feito isso a mando da família ele meio que se revoltou se desligou da família e foi viver sozinho nessa época como ele tinha perdido tudo ele resolveu meio que se ligar a ciência da alquimia porque ele pretendia criar ouro e assim voltar com as riquezas dele só que isso não deu muito certo ele percebeu que apenas a alquimia voltada especificamente para a ciência não ia resultar em ouro para ele e por conta disso ele resolveu ligar a ciência da alquimia ao ocultismo e então ele procurou de diversas formas criar um pacto com o demônio se voltar ao satanismo para que junto o satanismo e alquimia ele conseguisse criar ouro e voltasse com as suas riquezas bom não vou dizer se isso dá certo ou não mas o que a gente acompanha na história desse personagem é que ele vai meio que se corrompendo bastante ele vai criando umas compulsões a ver com realmente assassinatos só que no caso não só os assassinatos com mulheres e a gente vai ver na decadência desse personagem e algo assim muito grotesco e essa história do julie da rei que o jurtal tá escrevendo no romance dele fora isso a gente vai acompanhar no século 19 o jurtal conversando com os amigos dele conhecendo pessoas e ao mesmo tempo se interessando tanto pelo ocultismo que ele vai tentar descobrir como é que tá ocorrendo se ainda ocorre essas missas negras esse culto pelo satanismo no século 19 e aí a gente vai embarcar nessa história dele procurando no tempo atual dele se ainda existe satanistas e como ocorre as missas negras hoje em dia quem é que promove elas e isso também é muito interessante eu gostei muito de ler esse livro ele realmente ele tem muitos ganchos ao final dos capítulos eu acho que ele tem cerca de 24 capítulos ou são 25 alguma coisa assim e sempre quando eu terminava de ler eu ficava ansioso para saber o que acontecia depois então foi uma leitura muito rápida eu sei que na época como eu já falei no início do vídeo esse romance recebeu muita opressão do público principalmente o público bem cristão porque eles não queriam que aquilo fosse publicado e eles inclusive suspeitavam que o próprio autor tinha frequentado alguma missa negra para detalhar com tanta minúcia o que que acontecia ali dentro realmente o que que ele detalha aqui é bem interessante e tem umas cenas bem fortes então é um tipo de terror bem diferente do que a gente está acostumado hoje em dia e é uma obra muito interessante então eu acho que é por isso que eles tiveram essa ideia dessa capa mais áspera porque a sensação de quando a gente está lendo e vendo os crimes que o julie da re fazia na época no século 15 né e também o que acontece na época atual com de urtal é assim dá um meio essa sensação de aspereza então por isso eu acho que a capa é dessa forma mas é uma capa muito interessante né isso é uma pena que esse autor não é muito divulgado aqui no brasil né apesar dele ser muito conhecido em outros países principalmente na francia que é o país de origem dele né é eu sei que tem outro romance que é usar o as avessas que foi o romance que corrompeu do eren gray né no clássico do oscar wild então por favor lancem mais coisas desse autor aqui no brasil é muito legal não sei se vocês leram mas aí do outro lado da telinha que tiver lido comenta aqui embaixo é que vocês acharam da leitura porque eu não achei até então ninguém que tenha lido para comentar sobre então por favor comente aqui embaixo quem tenha lido tá bom não se esqueça também se inscrever no canal de nos seguir nas redes sociais principalmente no instagram e até a próxima tchau